Iniciada em 5 de maio, em 127 municípios, a campanha de vacinação contra a febre afetosa, estipulada pela Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Estado do Pará, não conseguiu atingir a meta esperada, quando se trata da imunização do rebanho paraense. Por conta disso, a necessidade de estender o prazo até o dia 30 de junho. A decisão da Depará visa garantir mais tempo aos produtores para imunização do rebanho de bovino e bubalino. Ah, mas é bom ficar atento ao prazo de notificação, que termina no dia 14 de julho. Ou seja, após o processo de imunização, o produtor é obrigado a informar em qualquer escritório da Depará que vacinou o rebanho. A campanha é considerada de maior alcance pelo Pará, por abranger 127 dos 144 municípios do Estado. Ah, e além desta, o Pará realiza outras etapas da campanha este ano, algo que pode mudar a partir do ano que vem, por conta do status de zona livre da febre afetosa. Apoio Apoio